Olá, bem-vindos a mais um English TV. Estou aqui com o meu aluno Henrico. Ele teve uma dúvida aqui que eu acho que a maioria dos alunos estão começando e confundem muito. O plural de homem em inglês, a gente costuma dizer homem, man, escrito com a letra A. E o plural é só alterar a letra A para E, então fica man. Cuidado para não colocar um S aqui porque é uma exceção do plural. Tem aulas nossas aí nas nossas redes sociais sobre o plural. E mulher em inglês você diz woman, não é? Só completar aqui o W-O, woman. E o plural seria women. Só colocar o W-O aqui também. Então ajuda a formar a exceção do plural com naturalidade. Respondi aqui o meu aluno Henrico e estou ajudando aí vocês que estão estudando inglês com as nossas dicas de águas. See you next English TV. Bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho